Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estamos entregando a segunda aula com o ProPlayer aqui no canal nessa semana devido a termos batido a nossa antiga meta no código de apoiador. Se você ainda não assistiu a aula com o DBL sobre PC Control, vou deixar ela na descrição pra você assistir depois. Na aula de hoje trouxemos o rei do Xbox, Pels, para dar umas dicas pra vocês. Se você é um jogador de controle, não deixe de ficar até o final, porque o Pels separou muita coisa boa pro final. E você não quer perder esse conteúdo gratuito feito por uma das maiores lendas do console e do nosso servidor, né? E antes do Pels começar, eu quero pedir pra aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal e querem ter acesso a aulas gratuitas de Fortnite 5 vezes por semana que se inscrevam agora. Ah, e não podemos esquecer da pergunta do dia, né? Qual aula com ProPlayers vocês querem no canal? Respondem nos comentários, vamos estar lendo todos. E dessa vez vamos aumentar um pouco mais a nossa meta. Se mais 40 pessoas nos apoiarem na loja com o código de apoiador ProtaGames, estaremos trazendo mais um ProPlayer para gravar. Eu vou deixar uma meta secundária também pra facilitar pra vocês. Se esse vídeo bater 1.500 likes em uma semana, vocês também ganham. Agora, se as duas metas forem batidas, estaremos trazendo mais duas aulas gratuitas pra vocês. Eu acredito em vocês. Nunca foi tão fácil conseguir essa aula. Você tem que apenas deixar o seu like no vídeo. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Pius. Vocês vão passar da joguina Xbox até a FNCS ser anunciada multi. Aí eu fui para o PC. Mas eu saí da Xbox como top 1 arena mundial. Eu era a Xbox com o mais ponto do mundo. E hoje eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Então, quem quiser melhorar, é só acompanhar essas dicas aí. Salve, rapaziada. Agora eu vou dar algumas dicas pra vocês que são controle. Essas dicas vão te ajudar muito. Então, se você quer melhorar, é só seguir elas aí que eu te garanto que você vai ter um grande avanço. Primeiramente, vocês devem treinar pixel. Porque no controle dá ruim. Até que vale a pena. Porém, vai ter em alguma situação, como por exemplo, quando você toma um rasgo e fica miado. Que você ter que usar de pixel vai ser necessário. Ou seja, você tem que treinar um pixel pra conseguir dar dano no inimigo e não tomar dano de volta. Porque vai ter situações que você vai estar com muita pouca vida e não pode tomar dano. E como que você vai treinar pixel? É de boa. Pra você treinar pixel, eu garanto que se você jogar no box fight, vendo vídeo de outras pessoas, tipo, jogando box fight, você vai conseguir treinar muito. É só focar em dar dano no inimigo sem tomar dano de volta. Que eu te garanto que isso vai melhorar muito. Outra dica pra vocês é utilizar de janela. Porque pelo fato do controle ser mais difícil de reeditar, porque ele não tem um scroll, você usando janela, você vai conseguir dar um tiro na janela e reeditar sem o inimigo entrar na sua box. Porque se você entrar e editar um quadrado inteiro, o inimigo vai poder entrar na sua box e te dar a win. Aí vai ser 50-50. A gente tem que focar nas fights, não ser 50-50. Pra ganhar o melhor e não quem tiver mais sorte ali na mira. E também uma dica muito importante, que eu vejo que muita gente piora, é não se preocupar com a sua tela. Não se preocupe, rapaziada. Muitos controles acabam ficando pior, porque querem ter uma tela bonita. Muita gente acha que controle bom é aquele controle com uma tela clean. Mas infelizmente, não é assim. Porque existe vários controles saíram, como, por exemplo, o Avie Jacob, que tem uma tela muito feia, porém tem uma mira impecável. o Asmael, ele sempre toma as melhores decisões. Com isso, ele consegue sempre ficar bem nos campos, e ser um dos melhores controles do mundo, até com uma tela feia. Então não se preocupem com a tela de vocês. Não precisa ter uma telinha clean, porque ter tela clean não significa que você é bom. Tem muita gente aí que tem uma tela muito bonita, e não consegue matar ninguém numa fight. Uma outra dica aqui, rapaziada. Cada pessoa se sente melhor em fightar de um jeito. Eu, por exemplo, não tenho isso, porque foi algo que eu treinei muito. Se você se sente mais confortável fightando no high, nas arenas, você foca em jogar pelo high. Como, por exemplo, se o inimigo tá em cima de você, você fecha uma box, espera ele vacilar e pega o high, e fighta pelo high. Se você se sente mais confortável fightando pelo low, fighta pelo low. Não precisa de jogar pelo high. Mas, quando você não estiver jogando na arena, quando você não estiver jogando alguma coisa competitiva, procura sempre treinar aquilo que você joga pior, pra você conseguir equilibrar os dois, e saber jogar em qualquer situação. Por exemplo, você joga melhor pelo high, quando você estiver na arena, joga ali pelo high, pra garantir a sua fight. Porém, quando você estiver jogando no criativo, foca em jogar pelo low, treinar o seu low peak. Quando você estiver jogando na arena, se você preferir fightar pelo low, quando você estiver jogando no criativo, fighta pelo high, pra treinar e conseguir fazer as duas coisas. Aí, quando você estiver melhorado, você já use prática esse na arena. Uma coisa que vai ajudar vocês a não desistirem e continuar fightando, treinando, pra conseguir ficar bom, é focar na sua evolução, não comparar com a de outras pessoas. Você vê o que você tá melhorando, se você tá melhorando, é um progresso. Você não tem que olhar pra uma pessoa, nossa, ele faz isso, ele faz aquilo, e eu faço pior. Então, eu sou ruim. Não, você tem que focar em você. Se você fazia, em um dia, um double edit, e no segundo dia, você já consegue fazer um triple edit, isso é um ótimo progresso. Se você continuar focando só em você, você vai melhorar demais. Usa as outras pessoas apenas pra adquirir conhecimento, ver o que elas fazem, e tentar trazer. Mas você não precisa de fazer igual elas, porque tudo deve exigir tempo, cada pessoa tem seu tempo. Você não vai ver o vídeo de um cara que edita um milhão de edits, e você vai conseguir fazer igual. Então, não ver uma pessoa jogando de um jeito, e tentar jogar igual ela, foca em você, foca em melhorar, foca em ser melhor que ontem. Se você quer subir de divisão na arena, e ainda melhorar o seu desempenho competitivo, de maneira muito mais rápida, você tem que entrar no curso de Fortnite, da maior escola de esportes do Brasil. A Progamer Academy já ajudou quase 3 mil alunos, a conquistarem os seus objetivos. O melhor jeito de evoluir no jogo, é aprendendo com quem já tem resultado. E nós possuímos um curso de Fortnite, com os melhores pra players do servidor. Só que você consegue ter aulas, com quem já ganhou uma FNCS, ou com um dos maiores analistas de Fortnite da atualidade. Temos aulas das principais skills necessárias pra você evoluir no jogo. Piece Control, Box Fighting, edição, construção, e tudo o que você pode imaginar. O curso é tanto para o pessoal de console, quanto para PC. Acesse nosso site e venha treinar com a gente. Você consegue assistir todos os nossos conteúdos na hora que quiser, pois todas as nossas aulas são gravadas. Outra coisa, rapaziada, eu vejo todo mundo jogando, tipo, na arena, eu percebo que muito console que eu encontro, ele ficou olhando reto, só andando, indo pra safe, sem preocupar com mais nada. Fique sempre atento, girando sua câmera, olhando pra todos os lados, porque no controle, você tem que saber, abusar das suas vantagens. A maior vantagem do controle, sem dúvida, é o MSist de AR. Se você ficar atento, olhando pra todos os lados, e você conseguir identificar seu inimigo antes dele te ver, vai ser uma vantagem absurda, porque você vai conseguir começar a fight rasgando ele, e vai ter muita vantagem sobre ele. Você já pode começar a fight ele contra o cara sem shield, então sempre fique muito atento, não fique olhando apenas reto, focando na safe, olhando pros lados, procurando um inimigo, que eu te garanto, se você dar um rasgão no cara, estourar o shield dele, você vai ter muita confiança pra rushar nele, e vai jogar muito melhor na fight. Agora, outro caso, rapaziada, é que acontece demais, tem muita pessoa aí do controle que tem uma mecânica boa, e mesmo assim não ganha muita fight, e o porquê que isso acontece? Então, ter uma mecânica boa, não significa que você tenha uma fight boa, tem muita gente aí que acha que a pessoa que tem uma mecânica muito boa, é boa de fight, mas não é assim. Às vezes você acaba editando muito, e no final ali, na hora de finalizar, acaba sendo 50-50. Então, você tem que focar na sua mecânica pra usar ela do jeito certo. Você não pode acabar editando tudo, e no final ali, dá o all-in no cara. Usa essa mecânica pra você conseguir fazer um edit, dar um dano no cara, sair, entendeu? Não use sempre pra terminar a fight ali no mesmo segundo, porque vai acabar sendo 50-50, e vai ganhar quem tiver mais sorte ali na mira. Então, não dependa de 50-50. Isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é, as pessoas darem muito all-in. Isso não é bom, porque você vai estar dependendo ali, se o cara, ainda mais agora, que tem spas de volta, se o cara te dá um 200, já era. Mesmo se você acabar com o cara, ele pode te dar um 200. Então, não depende de 50-50, tá bom? Depende da sua skill, é muito melhor você depender dela, do que depender do cara errar o tiro. E também, outra dica pra você, se você for console, treina principalmente a sua mira de 12. Mas por que eu vou treinar a mira de 12, Pius? Porque o MSS de AR, já é muito roubado. É muito mais fácil você ter uma mira de AR boa, do que uma mira de 12. É muito difícil de alguém ter uma mira de AR ruim no controle. Se você tem uma mira de AR ruim no controle, aí é falta de prática, porque não é algo difícil, ou então, você tá com uma sense muito alta, que não dá pra controlar. Aí eu recomendo você abaixar. Então, jogue bastante a arena, pra treinar a sua mira de 12. Spama criativo. E também, uma dica muito importante, joga a X1 com uma pessoa que é melhor que você, porque assim, você vai conseguir adquirir um pouco do conhecimento dela, e vai melhorar demais. Então é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho